Pronto, vamos lá. Vamos lá, para o que interessa, concluir a interpretação, preparar a maquiagem e o cabelo, vamos lá ver, então eu sempre recomendo que vocês pausarem antes, tá pessoal? Efeitos especiais, tem que ver onde que é o camarim aqui. Esse aqui é para trás, não, aqui é o palco, onde será que prepara as coisas, aqui é o camarim, preparar a maquiagem e o cabelo. Pronto, a gente já chegou, a gente pode ir lá e pronto. Cadê ela? Está chegando. Pronto. Pronto, dica de reparo, perguntar... Vai, fora, preparar a maquiagem, o que? Fazer cabelo para apresentação. Beleza. Praticar a interpretação. Aqui, ó. Aqui, ó. É assim. Aqui, ó. Ele acabou de arrumar aqui. Pronto. 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 Pra praticar a interpretação. o figurino pausa aqui trocar de roupa e manejar trajes vestir o figurino e quando será que eu faço isso e você eu acho que é o que a produtora produtora se por aqui mesmo e trocar de roupa é só trajetual é mais onde que eu ponho isso em mano e já tendo pegar água o que vem então se eu acho que foi o figurino mano e onde será que aqui a gente vai lá já da história plantar discurso e vê se eu acho onde que é e aí já trajes pode será que isso e pode ser encontrada na cidade do direito do palco a tá direito do palco a direita do palco e onde é só que isso não e também não a direita do palco mano e onde e é possível a plataforma de figurino selecione vestir figurino e você contada na sala de figurinos à direita do palco a sala de figurinos e é só que aqui e aqui não é e não e aqui e também não o ano que trampo velho a direita de figurinos do palco o avião e 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 a direita do palco foi o possível o palco é aqui tem que ser um trailer e não é possível mano e aqui vestir figurina para apresentação que trampo mano agora foi te dar do pau eu acho finalmente o diretor que está pronta então várias etapas então alegre e aí 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 Depois das cenas de dança Vamos apertar a cena de canto Vamos lá Que legal agora dizer a cena de interpretação do produto não, não, falta agora a interpretação de mostração do produto o que? vai embora ou não? parece que faz o que você quiser você pode ir embora, muito legal, consegui tudo, quase tudo conseguiu o prato, ó vem pra casa tomar água bom, já vou encerrando daqui a pouco, aqui tá pessoal devido ao horário vamos lá figurante, ó cara é bem louco escolher peças vamos escolher peças vale 14 horas, tá? andar e dormir aprimorar mais alguma coisa posterior urbanizado pronto, já tá automático o negócio vamos lá oh, God Lá, 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 lá!